Macacos mortos encontrados que tiveram material coletado e encaminhado para exame. Três confirmações distribuídas em três municípios, Honório Serpa, Palmas e Cruz Machado, de acordo com o Boletim Quinzenal da Febre Amarela da Secretaria da Saúde do Paraná. O período epidemiológico teve início em julho. Soma 87 notificações. 11 foram confirmadas com morte de macacos contaminados pela febre amarela. 32 foram descartadas, 35 são apontadas como indeterminadas e 9 seguem em investigação. Neste período, o Paraná não registra casos de febre amarela em humanos. Das 10 notificações registradas, 9 foram descartadas e 1 segue em investigação.